Por maioria de votos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça valida a sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho por estupro e determina imediato início da execução da pena no Brasil. Por maioria de votos, a Corte Especial do STJ homologou a sentença da Itália que condenou o ex-jogador Robinho a pena de nove anos de prisão por estupro. Para o colegiado, a sentença italiana cumpriu todos os requisitos legais para ser homologada no Brasil, além de concluir que a lei de imigração possibilita que o brasileiro nato, condenado no exterior, cumpra a pena em território nacional. O julgamento teve a participação como a Miticure da União Brasileira de Mulheres e da Associação Nacional da Advocacia Criminal. Segundo o relator ministro Francisco Falcão, os fatos que levaram à condenação do ex-atacante na Itália estão previstos na legislação brasileira e a transferência da pena está amparada em tratados internacionais. O ministro ressaltou ainda que negar a execução colocaria novamente a vítima em posição de violação de direitos humanos. A não homologação da sentença estrangeira representaria grave descumprimento dos deveres assumidos internacionalmente pelo Brasil com o governo da República Italiana, além de indiretamente deixar de efetivar os direitos fundamentais da vítima. Em voto divergente, o ministro Raul Araújo apontou, entre outros argumentos, que a lei de imigração é de 2017 e não poderia ser aplicada para homologar a sentença, pois os fatos imputados a Robinho ocorreram em 2013, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu. O ministro Benedito Gonçalves também votou pela não homologação. A impossibilidade de retroação da lei de imigração pela suposta natureza penal do dispositivo também foi alegada pela defesa. Mas o ministro Francisco Falcão ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as normas sobre cooperação internacional não têm natureza criminal e, portanto, possuem aplicação imediata, não incidindo sobre elas o princípio da irretroatividade da lei penal. Nove ministros votaram favoravelmente a confirmação dos efeitos da sentença italiana no Brasil. Considerando que eventuais recursos contra a decisão não possuem efeito suspensivo, a Corte Especial, também por maioria de votos, determinou que a Justiça Federal de Santos, em São Paulo, cidade onde mora o jogador, dê início imediato ao cumprimento da sentença homologada e estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da condenação. Legenda Adriana Zanotto